Música Certamente, amigos que nos acompanham agora no programa Em Tuas Mãos, certamente todos nós já ouvimos em algum dia, ou de alguma forma, falar do Sudário, o Sudário de Turim, que na verdade é um grande lençol. Que mede 4 metros e 32 centímetros de comprimento e 1 metro e 10 de largura. Por que se fala tanto deste Sudário? Porque ele é visitado por milhões de pessoas. Eu mesmo, no ano santo da redenção, no ano 2000, tive a graça de ver em Turim, ao vivo, a uma distância de 2 metros, o Sudário, que segundo a tradição, envolveu o corpo de Jesus na sepultura. A igreja ainda não tem uma posição segura sobre isso. Espera mais pesquisas científicas, embora já tenhamos bastante, Mas ainda não temos uma segurança total para dizer, esse é o lençol que embrulhou o corpo de Jesus. Aquele lençol que José de Arimatea, na Sexta-feira Santa, trouxe como um lençol de linho. E tem uma característica que ele é tecido em forma de espinha de peixe e é de uma qualidade superior. Era realmente um lençol feito para pessoas especiais. E José de Arimatea traz e envolve o corpo de Jesus, não assim como nós costumamos nos embrulhar, Mas era como se fosse envolvendo por trás e pela frente o corpo do homem do Sudário, digamos assim, para não falar de Jesus Cristo, visto que não temos plena certeza. Mas há características muito especiais. Esse Sudário, esse lençol, tem uma longa história que começa lá em Jerusalém, vai em Esmirna, passa depois um tempo em Constantinopla, um período que nós não conhecemos o seu destino e vai reaparecer na França no século XVIII. E desde então temos acompanhado historicamente sua trajetória e já faz anos ele está numa igreja em Turim, na Itália, e foi dado ao Papa João Paulo II, dado a igreja na pessoa do Papa, porque pertencia à família do Savoia, uma família real europeia, que achando que a grandiosidade da relíquia devia estar nas mãos da igreja e não nas mãos de particulares. O vulto, o rosto do homem do Sudário, tem pressionado gerações. Hoje há estudiosos, cristãos e não cristãos, inclusive ateus e também judeus, que quiseram estudar o Sudário com a finalidade de desmascarar, diziam eles, essa ideia mística, poética dos cristãos. E quando foram estudar cientificamente, se apaixonaram pelo Sudário. Hoje são estudiosos que não querem mais largar esse estudo já por anos, em busca de encontrar uma resposta. Quem é o homem que estava envolvido por este lençol? Quem é este homem? Nós encontramos uma longa tradição de que é o próprio Jesus. E há características muito fortes de coisas sobrenatural neste lençol. Como o nosso programa tem um limite, eu já lhes digo que na quinta-feira nós voltaremos a falar sobre este assunto. E eu concluo o programa de hoje sobre o Sudário dizendo-lhe assim, toda a curiosidade dos cientistas e mesmo do homem comum se aguçou em 1898. A máquina fotográfica tinha sido apenas descoberta. E um homem chamado Secondo Pia, grande fotógrafo, insistia com a igreja para permitir que fotografasse o Sudário. Finalmente foi permitido e ele de noite montou, como na época era necessário, andames e tudo para fotografar, porque tinha que iluminar, etc. Quando ele vai para o seu laboratório para analisar e revelar, como se dizia na época, a foto, até pouco tempo era assim, ele tem uma surpresa que ainda hoje ninguém soube dar uma resposta. Quando se revela, sai do negativo para o positivo. Quando ele vai ver o Sudário, é o contrário. Sai o negativo ao invés do positivo. Então, ele vê o rosto de um homem, e não o negativo, mas vê aquele positivo, aquele rosto, e aí ele fica desconcertado. Repete a experiência e se confirma. Nas fotografias normais, você tem o negativo. Ele, ao revelar, tem o positivo. O que equivale a dizer? O Sudário era um negativo. Sai o positivo. Nas fotografias, é o contrário. Temos o negativo e sai o positivo. No nosso programa de quinta-feira, voltaremos a falar sobre o facinho do Sudário de Turim.